Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta a Humankind aqui no canal do Wacky, mas pra ter vocês comigo. E galera, isso aqui vai ser o último episódio aqui da série oficial no canal. Eu vou transferir essa série lá pro Twitch, porque, bom, acompanhamento aqui não tá legal. Então a série vai ser transferida no Twitch, onde eu vou poder jogar, vou poder bater papo com vocês ao vivo. Bem mais interessante essa dinâmica, principalmente pra um jogo do tipo que é Humankind. Humankind. Eventualmente eu vou postar alguns resumos aqui. Eu acho que eu pretendo fazer isso sim, pra galera que só consegue acompanhar aqui no YouTube também não ficar sem conteúdo. Mas o fato é que esse é o último episódio oficial dessa série aqui no canal do YouTube, tá bom? Então se você quiser me acompanhar, o link tá aqui na descrição, vai lá pra plataforma roxa, me segue lá. Lá acontecem lives, eu vou começar a fazer lives agora todo sábado e todo domingo. Antigamente era sexta e sábado, agora é sábado e domingo, tá galera? Enfim, mudanças aí acontecendo. E eu aguardo vocês lá, tudo bem? Vamos jogar então o nosso último episódio aqui. O episódio oficial. Eu confesso que eu não me lembro. A última vez que eu gravei os últimos episódios, galera, tem muito tempo, tá? Eu não me lembro exatamente aqui o que nós estávamos fazendo. Eu sei que nós queremos fundar uma nova cidade. Até onde eu me lembro, fundar uma cidade não é uma coisa assim tão barata. Salvo engano. Tem alguns pontos aqui que eu poderia fundar, né? Eu não me lembro também se a gente estava preparando algum ataque a alguém ou não, ou se a gente estava com medo de alguém ou não. O fato é que nós estamos em primeiro de glória, principalmente que nós conseguimos passar aqui e virar os teutões, né? E agora é hora de aproveitar essas coisas. Então vamos lá, galera. Vamos rapidinho aqui. Sabe o que dá pra rolar? Ah, tem um exército aqui que está parado. Eu acho que eu quero que ele continue parado, por favor. Fica parado, hein? Vamos ver o que a galera está fazendo aqui. Rolou? Vamos ver o cara aqui. Será que esse cara está me ameaçando? Porque eu me lembro que esse cara aqui era um problema pra mim. Ele tem alguns exércitos fortes aqui, né? Gaiessate. Mas gente de regeneração com o quê? De saúde abastecido. 33 de dano, né? O cara aqui é bem forte, bem considerável, na verdade. De fato, eu acho que eu tenho que ficar com medo desse cara aqui. Que pode ser que esse cara resolva nos atacar militarmente. Eu acho que não faz parte da estipe, né? Do celta, certo? Eles são acessíveis e eles são confiáveis, né? São as duas coisas deles. Mas, enfim. Sei lá. Vai que eu pisei demais no calo dos caras, né? Então vamos passar aqui. Grande população onde? Ganhamos população aqui. Maravilhoso. Por que motivo eu não consigo clicar? Ah, tudo bem. Isso aqui era a nossa cidade-estado. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Bem lembrado. E falando em cidade-estado, tinha essa parte aqui ainda, né, galera? Nós queríamos expandir, mas nós estávamos tendo problemas. Inclusive, que é isso? Você, por favor, pode vir pra cá primeiro. E daí você venha... Salvo engano, a gente queria fundar alguma coisa por aqui, né? Era uma cidade exatamente aqui, ó. Belíssimo lugar pra se fundar a cidade. Vamos fundar isso aqui? Acho que a gente consegue. Ah, e eventualmente a gente vai fazer a Tati desse lugar com aquele outro lugar. Ah, e isso aqui também unifica, né? Esses cenários aqui pra gente. Lembrando quem que é? Você? Eu não me lembro qual... Qual clã é você. Você é você? Ah, Maurya. Ok, ok, ok. Tranquilo. Um cara tá reclamando ali, falando... É, você fundou aqui do meu lado. Não tá legal. É nóis. Tamo junto, Maurya. Ah, beleza. Deixa esse cara aqui protegendo aqui por enquanto. Que é quatro turnos até isso aqui, de fato, ser fundado. E nós temos esse cara aqui que tá subindo ali também pra fundar alguma coisa, né? Ah, salvo engano... Coisa, galera. Lugar aqui no meio também, né? Que eu tenho alguns recursos aqui que seria interessante pegar. Aqui eu tenho café, café. Aqui também eu tenho café. Interessante, porque eu realmente acho que tem lugares melhores nessa região aqui. Realmente acho. E esse lugar aqui que o pessoal tá falando que é bom, tem esse lugar... 1313 não é ruim, né? 1313 na beira do rio e tal. Bem interessante esse 1313 aqui, pra ser muito sincero. Contudo, eu acho que pegar lá em cima vai fazer mais sentido pra gente. Salve engano, eu queria o café. Salve o engano, tá galera? Não tenho absoluta certeza, não. Ok, vamos pro próximo aqui. O que tá rolando? Você, por enquanto, fica parado aí. Aquele cara tá parado ali. Aquilo ali me deixa um pouco atrás, tá? Vocês estão trabalhando aqui no mausoleu, né? A gente quer construir sim o mausoleu. Salve engano, eu tava construindo aqui. Então, deixa o mausoleu acontecer aí. Você também tá trabalhando no mausoleu, né? Então, nossas cidades, nesse momento, estão todas trabalhando no mausoleu. E salve engano, aqui é só um ponto, né? Só um ponto. Eu acabei não fundando aqui, certo? Exato. Como é que tá a estabilidade desses lugares? Estabilidade aqui tá em 100%. Legal, legal, legal. Então, a estabilidade dessa região aqui tá em 100%. Bem interessante. Isso significa que eu posso continuar expandindo meus... Minha fé, enfim. As construções civis ali, né? Vamos terminar o turno de novo, galera? Vamos ver o que vai rolar. Tô com bastante influência. Ah, bem lembrado. Falando em influência, a guerra entre a mausole e os hunos, legal. Falando em influência, eu queria começar a influenciar esses caras aqui. Esse cara tem 1 de pop, 15 de fortificação. O cara aqui tem quanto? 3 de pop, 15 de fortificação. Esse cara aqui, então, vale a pena a gente tentar influenciar ele. Bem caro, né? Bem caro já influenciar. A gente já tá trabalhando nisso, na verdade. Tranquilo? Você... Ai, p... Tô andando isso aqui ainda, né? Tranquilo. Você, por favor, pode subir mais um pouquinho. Subindo ali. Deveria ter andado devagarzinho. Nunca faço isso aqui, né? Ah, aqui tem ferro. Ah, então provavelmente era por isso, galera. Provavelmente era por isso que nós gostaríamos de vir pra cá. Deixa eu ativar isso aqui. Dá uma ajuda. Telo, bônus de pesquisa. É, eu não tenho nada, assim, extraordinário nessa região, não. Porque eu tenho até bastante produção. Mas eu tenho muito pouca comida. Pouca comida, querendo ou não, é bem ruim. Um pouquinho de produção. Bem, 6,12. É, aqui não tem nenhum lugar que é maravilhoso, não, galera. Bem... I don't know. Lugares aqui embaixo me parecem bem mais interessantes do que lá. Por exemplo, esse 13,13 é bem mais interessante do que aqui. Só que aqui eu vou ter acesso a esses recursos, né? Que é o que eu quero. Principalmente aqui é o ferro. Talvez mais produção, então. Coloca aqui em cima. Pega um pouco mais de produção em boa. Aqui não tem rio, né? Pelo menos eu não tô vendo rio aqui em lugar nenhum. Dá uma atrapalhada se eu colocar aqui. Também não tem tanta comida assim. Acima. Não tem muito o que fazer, não. Realmente eu não tenho muito o que fazer. Talvez esses 10,5 aqui seja... Aqui também não é ruim, né? 6,12. 6,12 eu vou ter bastante produção. Muito bom. 6,12 iris. 6,12. Passa ali mesmo. Boa. Mais. Prova, a gente já tinha decidido isso, né? Só resolvi fazer de novo. Você fica parado aqui por enquanto. Você também fica parado, por favor. Tem um evento aqui acontecendo, as areias do tempo, ok? Basicamente eu vou fazer isso aqui que vai me dar mais 5 de alimento por 10 turnos. Isso aqui vai dar o que? Menos 20% no custo de unidade terrestre, o que é interessante. Eu eventualmente preciso fazer algumas unidades terrestres, definitivamente preciso. Panache para 5 alvos dá 50% a menos no custo de distrito religioso. Uh! A gente poderia fazer... Uou! Vamos fazer isso aqui, galera. É aqui no nosso principal, não é? É no nosso principal. Então, a gente vai spamar alguns distritos religiosos agora, galera. Porque o custo está muito baixo. Então é hora da gente aproveitar, tá? Esses bônus. Vamos fazer isso. Vamos terminar o turno. Terminamos. Então, aqui, né? Um novo Wander. Fundamos o Mausoleum. Ganhamos mais 100 anos lá, tranquilo. Vamos mostrar as outras Wonders aqui. Eu tenho o Argot Watt, que dá alimento por fé. 20 de fé, estabilidade e glória. Interessante. Cidade proibida. Que dá apoio de ganhar aumentado em 25. Da estabilidade e glória. Bem interessante, né? Para quem quer sair guerreando. Estabilidade. 20 de conversão para a religião. Utilização de cidade de posto avançado. Interessante. O Colossus não é ruim. O Farol de Alexandre também não é ruim. Nós temos a Pirâmide de Zé também, né? Não é nada ruim. Quero ver o que tem. Não tem mais nada. Essas coisas. Ah, talvez a cidade proibida... Hum... Talvez o Argot Watt. Angor. Ang... 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 Angkor. Melhor dizendo. Watt. Então tem uma coisa interessante da estabilidade. Dá mais 20 de fé. Dá mais um de alimento por fé. Ou seja, quanto mais fé nós tivermos, melhor, né? Isso aqui também é questão da conversão também. Bem interessante. O Farol de Alexandria. Mais um de combate e tal. É legal, mas não é o meu foco aqui. Tô achando que eu vou com a Gord Watt. Uou, é bem caro. Deixa eu te reivindicar isso aí. Vou reivindicar isso agora não. Até porque eu posso fundar cidades, tá, galera? Em particular, cidades. Um pouco mais interessante pra mim. Inclusive, nós poderíamos fundar uma cidade nesse posto aqui, tá? Esse lugar aqui é um lugar bem interessante pra se fundar uma cidade. Eu terei problemas aqui com a Maurya e com os Unos, mas a gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera. Tá. Então, dito tudo isso, vamos lá. Eu posso melhorar meus projetos de fé, né? Fazer Dunks, o que dá? Fé por distrito, 3 de influência, menos 10 de estabilidade, 3 de distrito, etc. E ainda dá um de indústria para os distritos fabricantes. Isso aqui é bem interessante pra gente, né? A nossa construção principal agora. E eu acho que a gente deveria ir com ela, inclusive. Eu sinceramente acho que a gente deveria fazer algumas delas aqui. Fazer alguns bônus aqui. Isso aqui eu vou perder estabilidade, basicamente. Estabilidade, um monte de fé que eu vou ganhar. Vou ganhar influência, vou ganhar um monte de coisa aqui interessante. Eu perco 2 de alimento. 22 de fé. E aqui? Aqui é 7 de fé. Aliás, 7 de influência, 22 de fé e 6 de produção. A gente vai aqui que dá um pouquinho mais de produção. E eu posso continuar expandindo isso pra lá e pra cá. Tem alguns bons tiles pra spamar isso aqui. Uma boa ideia. Vamos aí, por favor. Então, dois turnos aquilo ali vai ficar pronto. Legal. Você, eu acho que eu quero construir coisas. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Salvo engano... É, você tá crescendo bem devagarzinho agora. Um pouco de alimento, de produção. Precisa de muita coisa aqui, né? Vamos com irrigação e inundação. Mais 2 por rio. Você tem rio aqui? Eu não confesso que não me lembro. Não. Pior que ela não tem rio aqui. O lugar que tá dando muita comida e não tem rio. Uau. Então, vamos pegar aqui na pesca. Porque, salvo engano, eu estou pegando comida de pesca ali. Ok? Vamos com pesca, então. Pesca, iris. Pesca e depois peixeiros pra fazer uma grana também. Não é ruim. Indústria de picantes. Picantes, indústria de aceto. Não. Isso aqui não. Isso aqui também não interessa. Tá. Por enquanto, vamos com isso aí. Legal. E aqui eu preciso começar... Eu preciso começar a construir unidades, né? Em algum lugar eu preciso. E aqui é um dos pontos que eu tenho mais indústria. Fato de 5. Eu não tenho tanta população aqui. Ideal. Mas tudo bem. A gente vai construir algumas unidades aqui, galera. Essas unidades vão ser... Cara, a gente já passou dos imortais, né? Imortais aqui. Guerra não interessa. Então, tem alguns imortais mesmo. 28 de ataque. Acho que é a melhor unidade que eu tenho nesse momento, certo? É, conserto. Cara, aqui eu não consigo fazer porque eu não tenho ferros e espadachins. Eventualmente a gente vai pegar alguns ferros também. Então, vamos fazer os nossos amiguinhos ali primeiro. Isso aqui, quantos turnos? Mais dois turnos, tá? Então, em dois turnos a gente consegue fundar uma cidade ali. Você tá vindo pra cá? Aquela cidade. Fundar aqui. Eu preciso criar um posto aqui avançado também. O cara tá num lugar ruim pra mim. O equipamento aqui do lado? What? Ali vai ser criado primeiro que eu? Não acredito, né? Tá, venha pra cá, por favor. Na real, deixa eu olhar. Sim, quero um ali, por favor. Porque essa aqui vai ser a cidade. Aí eu vou anexar com isso aqui e com isso aqui, certo? Com seus adenos dela. Ali é a nossa cidade. Aqui eu posso reivindicar mais uma wonder. Não vou fazer isso por enquanto. É isso nas estrelinhas. Vamos olhar esses detalhes desse cívico aqui. Se eu vier pra cá, 20% do custo de cancelar um cívico e promulgar um cívico. Ou impede qualquer revolução do império. Não quero nenhum desses dois. Tem alguns pontos aqui melhores, mas por enquanto eu não posso gastar minha influência nessa. Então, vamos simplesmente pular aqui. Esse cara aqui me coloca um pouquinho de medo. Eu peço. Seria interessante eu ter mais alguns arqueiros aqui também. Eventualmente a gente vai fazer. Não agora. Mais dois turnos e a gente termina o carrying ali. Legal, legal, legal. Beleza. O que que tá rolando? Proposta. O que que você tá querendo? Você quer compartilhar mapas? Tá bom. Revela aí os mapas com o cara. Tá tranquilo. E você fundou o negócio aqui, né? Beleza. Então, você fica parado aqui. Portanto, você fica parado. A gente fica parado. Esse turno aqui basicamente já foi, né? Basicamente o que a gente queria construir já foi. Tá tranquilo. Talvez eu pudesse fundar a cidade até nesse lugar aqui. Mas eu acho que é melhor fundar nesse posto avançado aqui. É um bom lugar. Um bom lugar. Até pra se defender e tudo mais. Me parece um bom lugar. Agora aqui não tem ninguém, né? Eu preciso urgentemente começar a explorar esse ferro aqui. Só tem pra isso aqui ficar pronto. Na verdade, já está pronto. Legal. Eu quero... Distrito de artesão. Justamente você que eu quero. Distrito de comercião adjacente. Distrito de ciência. Não. Eu quero começar a explorar o negócio. Não transferência de pôr. O que 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 eu não posso construir aqui? Pronto. Põe a mina aí, por favor. A gente vai pegar o recurso. É isso? Cai que o recurso de luz e depósito sobre o qual é construído. Tá. Perfeito. Então constrói aí, por favor. Eventualmente aqui embaixo eu vou construir o que falta, né, galera. Vou construir uma cidadezinha ali. Legal. Ganho de população em Nauz. Tecnologia tática de pesquisa. Boa. 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 Legal. Tá avançando aqui ainda, né? Tá tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos aqui primeiro. Núbios xamânicos. Entendido. Eu posso evoluir alguma coisa aqui? Eu não sei exatamente. Posso? Será? Não. Eu quero vir pra cá pros preceitos. Quanto eu posso? Mais 5 de alimento no porto. Número máximo de locais sagrados. Isso é interessante. Vou dar esmolas. Mais 5 de grana. Peregrinar. Cara, tem algumas coisas boas aqui. Põe de guerra. O quê? Põe de guerra durante exigência para relações. Número máximo de locais sagrados. Isso é bem interessante. Acho que vou com comida, tá? Vou com comida aqui. Mais comida sempre é bom. Ver se a quantidade de população é interessante. As unidades que você tem que fazer, ela gasta comida. Então, a gente não tem porquê não pegar isso. Tranquilo. Então, os dois eu peguei comida, inclusive. Tá. Mais uma unidadezinha aqui. Fica tranquilo aí. Fica de boa. A gente vai fazer mais algumas. 2, 3, 4. Vou fazer um full exército aqui de... Dá pra colocar 5, na real. Gastar a população pra 1, caramba. Tudo bem. 5, tá? Essas 5 unidades eu vou fazer um exército aqui. Só de imortais. E seria interessante ter mais arqueiros também. Tá faltando ali pra gente. Legal. Aqui, esse cara vai pular. Vai fazer jump. Você também faz jump. Eu quero que você continue cuidando disso aqui. Você, por enquanto, vai jump. Aqui. Você não tá construindo nada. Interessante. Eu poderia fazer mais um Kaiser Doom. Deixa eu ver qual é a sua estabilidade. Eu não quero ter... Fazer mais um Kaiser Doom. Posso fazer uma ali? Não é o ideal. Essa região aqui eu não posso fazer. Tem uns painéis corretos pra se fazer? Sério, isso? Ah! Pra mim que eu podia espalmar isso aqui. Na verdade, eu não posso. Interessante. Eu realmente achei que eu podia espalmar, galera. Adjacente. Operário. Espaço de operários. Na verdade, isso aqui é bem bom. Pra gente agora. Nossa divisão. Cara, eu vou fazer alguns arqueiros. Dois. Vou fazer arqueiros aqui. Vou gastar população e tudo mais. Mas eu realmente preciso aumentar meu poderio militar que eu tô com medo. Fiz quatro. Eu fiz quatro lá, né? Certo? Fiz quatro. Perfeito. Ok. Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caramba, minha câmera bugou e eu não tinha visto. Sorry, galera. Problemas técnicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, não. Te vejo na Twitch. Plataforma roxa. A gente vai continuar a campanha lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.